Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Valeu. Tchau, tchau, Zoi. Até daqui a pouco. Quer dizer, até mais. E aí? Como assim até daqui a pouco? Ué, como assim? Tem algum problema eu encontrar minha amiga? Daqui a pouco? Não sei, me diz você, ué. Tem algum problema? Não, ué. Você que tá falando. Como assim até daqui a pouco? Ah, que bom, que bom, que bom. Não, mas eu tô zoando. Daqui a pouco eu tô dormindo. Eu vou ter mocinho com ela, né? Eu vou ter mocinho com ela até daqui a pouco. Todo mocinho, ué. Ué, o que é isso, cara? Tá com ciúmes dela? Não, ciúme. Que ciúme o quê? Pelo amor de Deus, tu tá te falando que tu falou mocinho com ela. Não, falou normal. Igual tu falando com o seu, ué. Ah, você confoco então com ela? É, eu sou assim com todo mundo, pô. Não, conheci ela tem uns dois dias, três. Ah, que legal, legal, legal. Sim, tu tá machucado ainda, né? Eu fui pegar umas bandeiras, fui pegar umas pomadas pra ti e aí acabou que tu sumiu. É, então, mas tô aqui, tô aqui. Não, então chega aqui, então. Chega aqui. Vira, vira de costa aí, rapidinho. Só pra eu vestir aqui meu... João Vitor, obrigado pro sub, irmão. Tamo junto. Beijo no coração, é nóis. Só agradece. Você vai se trocar aí mesmo, Sam, no meio do... Tá? Não, não, você fechou o olho, né? Eu virei de costa, eu virei de costa, eu virei de costa. Mano... Não, vou só te ajudar, entendeu? Tá, 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 tá bom, tá bom. Só pra poder, né, o pessoal falar... Ai, mas tá, entendeu? Tá, tá bom. Aí vai que, sei lá, chega alguém ali e vê que eu tô ajudando, tem muito um jaleco. Tá, tá ótimo, tá ótimo. João, sujo, ficar maluco. Beleza, me dá o braço aqui, então. Deixa eu só ver aqui, mais direitinho aqui. Aqui, aqui. Pronto, tranquilo, peraí, então. Tá, deixa eu ver aqui. Vou passar uma pomadinha aqui, tá? Rapidinho aqui, só pra ver se melhora um pouquinho. Tá meio inchado o braço, tá meio ruim, assim, então... E como eu sei que você gosta de pegar em arma e os caralhos, né? Ficar muito tempo com o braço ruim é muito legal. Sim, me prejudica um pouco. É, te prejudica. Pois é, deixa eu só mais ver um pouquinho aqui. Tá, aqui. Pode crer, pode crer. Pronto, vou botar o bandido aqui do Ben 10, tá? Só pra fazer mais uns ajustes aqui. Nossa, ai, ai, ai. Esse doido fala, esse doido... Ai, 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 ai. Não, deixa eu te falar, peraí, peraí. Meu Deus, cara. Oi, cara, eu tô... Por isso que você não me devolveu minha roupa de enfermeira. Mano. Não, não é sua, eu peguei de Cora. Olha como você é, olha como você é. É a minha sim, que eu te emprestei ontem e você não me devolveu. Não, amiga, não, eu pedi pra Cora. É a minha sim. Não é, então eu peguei de Cora. Você pediu pra mim ontem, a minha não tá aqui. Eu peguei com a Cora. Beijo, fui, vou dormir, daqui a pouco eu volto. Olha, eu preciso falar contigo, tá, amiga? Fala. Daqui a pouquinho, tá bom? Não, eu tô indo dormir, fala logo que eu sou curiosa. Não, daqui a pouco eu te chamo. E aí, fala aí, pessoal, não precisa de segredo entre a gente, não. É, não precisa, não, fala aí. Amiga, daqui a pouco eu te chamo. Amiga, fala. Não, relaxa, eu sou pra aquela fita. E aí, eu sou curiosa, vai me deixar curiosa, menina? É, eu também sou curiosa, não, na moral. Tá, deixa, deixa, deixa. Daqui a pouco você vai lá na próxima, que agora tá lá. Aí vai a gente ir lá conversando. Tá, só fala sobre o que que é. Tu vai temperar mais quem? É uma coisa, vai, vai, vai. Sobre quem, só? Fala, sobre quem? Pô, relaxa que eu já te digo, eu já te digo, cara. Meu Deus, meu Deus, tenho até medo. Tá me deixando envergonhada, não tem como ficar falando coisa dessa aqui. Tá, é sobre alguém que você tá pegando ou que eu tô pegando? E que eu tô pegando? Ela tá pegando alguém? Eu não pego ninguém, eu não pego ninguém. Eita, porra, eita, porra. Olha aí, olha aí. Ei, eu vou lá, tá? Valeu, valeu, obrigado. Obrigado pela informação, hein. Que informação? Olha, tipo assim, nem sempre você... Ah, tá suave, tá suave. Olha, olha. Gente, vira o rosto pra lá que eu vou dar F8 kit aqui. Amo. Precisa virar o rosto depois que ela vai falar isso? É, né, acho que foi a intenção dela. Por que você mentiu pra mim, ô Sam? Mentindo o quê? Eu não tava se relacionando com ninguém, que não sei o quê. Eu? Fala comigo. Peraí, peraí, deixa eu só... Cara, não sabe o que não aconteceu. Cara, cara, escuta. O que que pega? Ela veio aqui só pra exatamente fazer tua mente, entendeu? Porque eu já te disse que eu não tô ficando com ninguém. Sei. Juro, porra. Eu tava no maior rolo da minha vida aí. Aí depois que eu fiquei de boa assim, eu não tô muito afim dessas coisas agora não, sabe? Entendi. Tá. Tipo, tem que ser a pessoa certa. É isso, é isso. Tá certo. A pessoa certa. No momento certo tudo dá certo, não? Dá, dá. Tudo certo. No momento certo é o que tudo dá pra acontecer. Então, então. Então já tira meu jaleco aqui. Tá melhor aí, já? Tá, melhorou bastante já. Melhorou bastante. Obrigado, viu? Pronto. Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Tirei, tirei. Samurai e Tai voltaram ao mesmo tempo. Meu Deus. Isso parece um psicopata também, cara. Espião dos irmãos, porra. E agora que o Jonsuji fingiu ser encantador? Pois é. E ele tá fazendo o que agora? Não, agora nada. Agora eu vou descansar ali e tal. Que boa. Ele tá na minha caminha ali. Você não quer descansar? É, vou. Tá na hora, né? Também tem que pegar serviço cedo, seis e meia, né? Complicado. Serão, serão. Tô estressado. Vou ver se eu tô antes estressado. Ali tomo um banhozinho agora e vou descansar. Olha, Alex. Espera aí pro seu, irmão. Ah, não acredito. Beijo no coração. Vai, nós. Tamo já. A gente mal conversou. Você já vai... Tá vendo como você é comigo? Todo dia mesmo. Não, cara. Mas amanhã eu tô aí, velho. Porque hoje eu tô mesmo fora do meu horário já. Senão eu ficava mais. Amanhã eu vou estar mais tempo aí, pô. Olha aí teu celular. Olha aí teu celular. Olha aí, ó. Cara, eu te respondo, velho. Eu te respondo na boa. Sou transparente com você. Diferente de você, né? Olha aí. Olha aí. Como é? Diferente de o quê? Diferente de você, né? Transparente comigo, né? Eu tô sim transparente comigo. Tá tendo um relacionamento aí. Ah, quer dizer, pega no cara aí. Ô, ô, queridinho. Deixa eu te falar uma coisa. Queridinho não. Queridinho não. Pera aí. Pera aí que eu não soube esses caras que você pega não. Queridinho não. Pera aí. Esses caras que eu pego aqui. Queridinho. Tá achando o quê? Esses caras que eu pego... Ô, querido, eu não fico com ninguém. Eu não fico com ninguém. Tá bom. Se ficar também, qual que é o problema? Nenhum, porra. Nenhum. Não tem nada com você? Mas eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas eu não fico com ninguém e você tá ficando louco. Pois é, que pena que você não quer ficar com ninguém. Tem gente querendo ficar com você aí ou você aí, Inés? Quem que tá querendo ficar comigo? Não sei, rapaziada, hein? Quem? Não sei, rapaziada aí. Eu trabalho com nomes. Não, eu trabalho com nomes. E eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá nomes. Então, se você não sabe nomes, pra que que você tá dizendo? É, porque eu tô falando pra você, velho. Tá achando ruim? Eu já nem falo mais da próxima também. Não, 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 não. Não tem ninguém, não tem ninguém que quer não ficar comigo. Então, tá bom. Ficando louco das ideias aí, porque... Enquanto você não quiser ficar com ninguém, ninguém vai querer ficar com você mesmo, não. Ficando esse papinho, sei o trollhado aí. Eu quero ficar com a pessoa, então. Eu quero ficar com a pessoa. Com quem? Com você. E aí? E aí? Vai segurar, vai botar nos peitos essa responsa aí ou vai moiar de novo? É, é... É, como assim moiar de novo? Nem tu fez comigo. Como assim moiar de novo, cara? Como assim moiar de novo? Você é um cara difícil, né? É assim, eu não sei muito bem como é que... Depois dessa parte, o que que faz? Não vai sustentar. Eu nunca cheguei, eu nunca cheguei nessa parte. Ah, tu nunca chegou. Entendi, entendi. Entendi. Sempre é assim, né? Ó, só por... Como é que é? Deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver como é que é. Assim. Como é que é o quê? É... Não, é... É o quê? Vai? Sei lá, é um beijo, um beijo? Como que é, tipo? Você quer saber como é que é o meu beijo? Aham. Ah, não sei. Experimenta aí. Tudo depende de você aí, mano. Ai, ai.